Good for you, Elo! Can it happen healthy? Hoje é a personalização de quem? De quem? Olivia Rodrigo! Apaixonada estou por essa personalização. Vim até com o DNA do quê? Roxinho pra combinar com a personalização da Olivia Rodrigo. Gente, que maravilhosa! Oi, oi, amigos e amigas! Hoje é organização inspirada em quem? Olivia Rodrigo! Gente, estou muito empolgada pra fazer essa personalização com vocês. Porque essa música entrou no meu coração, na minha vida. E eu escuto todo dia de manhã pra dar o quê? Um up. Sério, ó. Queria contar pra vocês que durante toda essa semana vai ter dois vídeos por dia. Sim, gente. Eu sou doida. Mas tarde tem mais, então não esquece de passar aqui pra conferir, tá bem? Então tá bem. E também se você é nova ou nova, te inscreve, porque a gente tá rumo aos 350 mil inscritos. E eu tô o quê? Extremamente animada pra bater isso, porque falta muito pouco. Então te inscreve, compartilha com seu amigo, com sua amiga, pode ser? Então tá bom. Amigos, essa personalização aqui, linda, azul, tá aqui no card caso você queira conferir. Inclusive, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Gente, eu postei esse vídeo há um dia atrás e chegou a notificação agora. Vocês têm noção disso? Muito bizarro isso, mas tudo bem. Me conta aí se as suas notificações estão chegando certinho, tá? Por favor. Vou tirar aqui todos os elementos. Eu já tirei os ícones. Antes eu achei que tava gravando, mas não tava. Vou organizar aqui esses aplicativos que estão fora das pastas, porque eu fiz vídeo sobre eles. Eu deixei fora das pastas, mas eu vou colocar dentro das pastas aqui correspondentes. Pronto. Organizei aqui, mais ou menos. Vou entrar aqui, gente, na minha própria pasta do Pinterest. O link tá aqui na descrição, caso você queira entrar. Nessa pasta aqui chama Olivia Rodrigo. E, gente, tem muitos elementos pra gente usar nessa personalização aqui, pra deixar muito lindo. Essa mulher é maravilhosa, então eu já não sei o que usar, tá entendendo? Acho que eu vou usar esse wallpaper aqui. Tipo, ele é roxo. Só isso, gente. Ele só tem a cor roxa. Vou salvar ele aqui. Então eu vou pegar aqui, gente, todos os elementos que a gente vai usar nessa personalização. Quero deixar tudo com muito widgets, sabe? Bem, bem, com bastante widgets. E também com ícones que remetem a Olivia Rodrigo. Maravilhosa. Gata, meu Deus do céu, como é gata? Vou baixar várias fotos aqui. Tá bem? Então tá bem. Pronto, amigos. Já peguei aqui todas as fotos que eu quero, por enquanto, né? E eu também criei essas duas que eu fiz lá no Instagram. Tipo, copiei a cor. Mas eu vou deixar disponível lá na faixa do Pinterest também. E esses ícones eu fiz, mas eu vou ensinar pra vocês como que faz. E também vou deixar disponível caso vocês queiram, tá? A gente vai precisar de um aplicativo que se chama My Icon. Ele não tá disponível no Play Store, mas eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. E você precisa desinstalar o Asteric Kit pra usar ele. Se você não conseguir usar nem esse, nem o Asteric Kit, ficar feio, alguma coisa assim, usa o Short Cutting Maker, que ele é maravilhoso, tá? Vou entrar aqui no My Icon. Vou voltar aqui, porque eu já tava fazendo e não tava gravando. Daí eu vou vir aqui nos Do It Yourself Icons. Daí eu vou vir aqui em Imagens Locais e vou selecionar uma imagem da minha galeria. Eu vou pegar essa daqui ou essa daqui. Eu sempre coloco uma cor no fundo e confirmo aqui. Deixa eu fechar essa daqui que ela veio de encherida. E aí eu adiciono essa cor várias vezes, ó. Entendeu? Tipo, o número de ícones que eu quero. Sei lá, eu quero oito dessa vez. Então eu vou colocar oito ícones, oito cores dessa cor. Daí eu toco aqui no primeiro, escolho aqui qual é o ícone que eu quero. Toco aqui no segundo, escolho qual é o ícone que eu quero. E assim por diante, ó. Vou tocando nos ícones que eu quiser colocar. E vou trocando, beleza? Então, beleza. Depois que você fez isso, você pode escolher ainda qual a cor que você quer do ícone, ó. Eu quero deixar assim mesmo, no branco. E aí você também pode escolher o nome, que cor você quer o nome do ícone. E aí depois é só você vir aqui em salvar. Eu vou colocar aqui como teste pra mostrar pra vocês. E dou um ok. Daí é só você clicar aqui em cima do teste agora. E aí o que você vai fazer? Você vai tocar em cima de cada ícone e vai vincular um aplicativo. Então eu vou clicar aqui e vou vincular uma web. E aí, gente, seguinte. Você, por exemplo, vem aqui no Pinterest. Escolhe aqui o Pinterest. E vem aqui em usar. Daí você vai pro próximo, que é o WhatsApp. Seleciona o WhatsApp. E toca em usar. Depois vem aqui no TikTok. Coloca aqui o TikTok. E depois em usar. E assim por diante. Entendeu, né? Agora eu vou fazer oito desses daqui desse jeito. E já volto pra mostrar pra vocês quais são os próximos que eu vou fazer. Pronto, amigos. Criei aqui os oito ícones. Desse jeitinho, bem bonitinho. E agora eu vou criar mais quatro ícones, mas com o rosto da Olivia mesmo. Entendeu? Então eu vou botar aqui no My Icon. Vou aqui em Do It Icones. Eu vim aqui no Maisinho e vou selecionar as fotos que eu vou usar. Então eu vou usar essa, essa, essa e essa. Eu gostei dessas aqui. Confirmo. Você pode colocar ícones em cima, ó. Mas eu não quero colocar nenhum ícone. Quero só a foto dela. Daí você salva aqui. E eu vou colocar aqui na pasta da Olie. Ok. Então eu vou tocar aqui na pasta e vou vincular os apps que eu quero que vincule, tá? Pronto, gente. Criei aqui os doze ícones que a gente vai usar aqui na tela inicial. Então eu vou levar todos eles pra lá. Pronto, soltei todo mundo aqui. E vou levar embora essas pastas. Porque as pastas vão ficar aqui só nessa segunda página hoje. E aí eu vou organizar aqui de quatro em quatro ícones, como eu sempre faço. Coloquei intercalado com fotos dela com os ícones reais, entendeu? E agora eu vou colocar três widgets. Eu vou usar o KWGT porque eu gosto muito mais do KWGT. Mas aqui nesse card, ó, você tem um vídeo onde eu vou te ensinar a fazer de várias formas. Com o Magic Widget, com o iOS 14, enfim. Tem várias formas de você fazer widgets que vai ficar muito bonito de verdade aí no seu celular. Vou fazer uma pinça na tela. Vou vir aqui nos widgets. E eu também vou deixar um vídeo aqui, gente, mostrando como eu uso o KWGT pra vocês, tá? Aí eu vou tocar aqui em cima. Vou aqui no maisinho. Vou aqui no maisinho de novo. Vou aqui em forma. A forma já vem quadrada por padrão. Vou tocar aqui na forma. E vou vir aqui nessa largura e aumentar bastante. Eu vou digitar um número aqui pra andar mais rápido. Porque se você faz personalização, você sabe que demora, né? Então qualquer tempinho que a gente ganha, a gente já fica feliz. Não é mesmo? Eu vou deixar bem redondinho porque eu gosto dos widgets mais redondos. Eu gosto mais redondos do que do iOS 14, na verdade. E aí eu vou vir aqui no efeito. Vou vir textura, nenhum. Vou em bitmap. E vou escolher uma imagem. Eu vou colocar essa aqui do disco, que eu acho que fica muito legal. Coloquei essa daqui. E, gente, eu vou colocar aqui embaixo esses ícones. Porque eu acho que vai ficar mais legal, sabe? Ai, mano, tá ficando lindo a nossa personalização. Eu só quero trocar esse fundo logo porque azul tá me dando irritação, entendeu? Mas eu vou fazer mais uma pinça aqui na tela. Vou aqui nos widgets de novo. E eu vou deixar todos os links do KWGT pra vocês, tá bem? Então tá bem. Vou colocar mais um aqui do KWGT. Gente, tirou do lugar sem querer, mas tudo bem. E aqui no meio, gente, eu vou colocar um player de música. Porque eu acho que tem tudo a ver. Tudo a ver com a Olivia Rodrigo, não é mesmo? Gente, só queria dizer que eu arrasei muito. Olha essa hora com a Olivia do fundo. Gente, maravilhinda. Eu adorei. E aqui tá faltando. É um player de música, só que não tem nenhuma música tocando. Então tá branco assim. Mas vamos entrar aqui no e-sound pra colocar o quê? Good for you! Eu tava tocando, good for you. O widget não tá funcionando, não sei porquê. Mas toda vez que eu termino de fazer uma personalização, eu reinicio o celular pra ver se vai dar certo. Então, quando a gente estiver quase terminando a personalização, eu reinicio o celular pra ver se ele vai reconhecer aqui tudo certinho, tá? Agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar o nosso wallpaper. Vou escolher esse wallpaper aqui. Eu não sei se vai dar muito certo, mas eu espero que sim. Página inicial. Ficou lindo, gente. Eu amei muito. Tô apaixonadíssima. E a tela inicial, eu vou voltar lá no Pinterest pra ver qual eu vou colocar na tela inicial, porque tem algumas coisas bem legais lá na pasta. Acho que eu vou colocar esse, ó. Ai, gente, eu vi que tinha uma coisa estranha, ó. Tem um widget aqui grandão e essa imagem. Então eu vou ter que trocar a imagem, porque eu sou assim, eu tenho toque. Eu vi, não podia ter visto. Se eu não tivesse visto, tava tudo certo. Mas como eu vi, não posso deixar passar, né? Então eu vou colocar essa daqui no fundo desse widget. Vou pegar essa foto aqui, gente, pra colocar atrás dessa hora aqui, tá bom? Então tá bom. Vou escolher essa foto aqui do Olivia. Ah, agora atualizou, amigos. Ficou muito fofo. Aqui é a mesma foto. Mas como não vai ser só Olivia e o Rodrigo que vai tocar aqui, não precisa, não é mesmo? Deixa eu diminuir um pouco a luz pra vocês enxergarem melhor, né? Vocês não tão enxergando direito o que eu tô enxergando. Gente, eu vou colocar esse daqui como tela de bloqueio. Eu acho que vai ficar bonito. Ficou linda demais, gente. Demais mesmo. Amigos, ai, eu tô indo love com essa personalização da Olivia, mano. Eu adorei demais, de verdade. E a tela de bloqueio, olha que linda. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Como que tira mesmo? Não sei como tira, gente. E aí, amigos, qual é a nota de vocês pra essa personalização da Olivia e Rodrigo? Olha, eu preciso dizer que eu dou 10 barra 10 e 1. Apaixonada demais, muito mesmo. Olha que coisa mais linda. Agora eu tô tocando outra versão dela, mas eu vou voltar. Ai, mano, eu adorei demais. Me conta aí se vocês gostaram também. E se você não gostou desse wallpaper assim mais, né, de boinha, você pode colocar outro wallpaper do que você preferir, do jeito que você preferir. Gente, isso aqui só é uma ideia, tá? Você solta a sua criatividade e faz do jeito que você achar mais bonito. Se você já assistiu o vídeo até aqui, comenta pra mim a organização da Olivia e Rodrigo, que eu vou deixar um coração no seu comentário, tá bem? Então tá bem. Eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme pra vocês. Até mais tarde. E fui! Tchau! 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 Tchau!